E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan e hoje vamos passar aqui para o nosso tutorial sobre banners, tá bom? Hoje a gente vai fazer um específico para gamers, mas se você tiver um outro tema aí que você quer usar, pode usar também, tá bom? Então, para começar aqui galera, a gente pegou um banner qualquer do Facebook, salvou, e só para ter uma ideia dos pixels aqui, está vendo na tela? 8.5.1 por 315, e a gente vai usar este tamanho, tá bom? Você pode aumentar o tamanho do seu banner para você trabalhar com ele, 1200 pixels, e ele vai fazer as proporções ali, para ficar mais fácil para trabalhar. Mas antes de salvar, galera, voltem para o tamanho inicial do Facebook, porque fica mais fácil encaixar a imagem, tá bom? Outra coisa, hoje a gente vai usar este site aqui, é o planetrenders.com, aliás, .net, planetrenders.net, tá bom? E eu quero que você faça o cadastro aqui nele, neste site, é gratuito, e você pode, por exemplo, olha só, vou escrever aqui o Mario, né? Do joguinho do Mario, e a gente vai ter muitos, muitas renders dele, e o que é essa renda, galera? É uma imagem em PNG, ou GIF, que já está recortada, tá bom? E olha lá, eu escrevi agora Minecraft, olha só esse este aqui do Pokémon, e ele já vem recortado. E quando você faz o cadastro, você pode baixar essa imagem em alta resolução, e ela já vem aqui com a transparência, e fica muito mais fácil você trabalhar com o seu projeto, tá bom? E aqui tem as páginas, você vai navegar. Eu quero que você escolha um personagem, um tema, e depois você escolha bem aqui, quer ver? Vamos lá. Pode pegar uma outra imagem aqui também desse site, que eu já falei pra vocês, Free Images, e também, se você não tem conhecimento de cor, por exemplo, eu gosto de usar o Corel Panther por causa dessa Color Wheel aqui, tá vendo? Pra mim fica mais fácil mexer com as tríades, com cores análogas, etc, aqui. E você pode fazer tudo isso neste site também, se você não tem conhecimento, ó. Vou sugerir aqui pra vocês mexerem com a tríade, ou com as cores análogas, tá vendo? E aqui você vai alterando aqui alguns parâmetros que você queira, tá bom? E ali embaixo ele te dá algumas cores, e você pode salvar se você tiver uma conta da Adobe, tá bom? Eu não tenho conta da Adobe ainda, então eu dei um Print Screen e colei aqui no meu Photoshop. E a gente vai usar aquelas cores ali no nosso projeto, tá bom? Pra deixar tudo com harmonia. Então você vai ver que eu coloquei aqui essa cor azul, tá bom? E outra coisa, aquele cronometrozinho ali é porque eu gravei o vídeo e ficou muito longo. Então eu gravei três vezes e ele ficou muito longo. Então eu tô tentando regravar aqui e gastar menos de 20 minutos pra fazer este banner, tá bom? Porque eu quero que este tutorial seja um tutorial simples. Depois eu vou fazer um tutorial avançado, e depois um outro tutorial com um tema diferente, tá bom? E vamos lá. Eu estou fazendo aqui, galera, e eu quero que vocês façam aí também, ou pelo menos tentem colocar isso na sua cabeça, que a gente tá trabalhando com as linhas aqui de composição, tá bom? E eu vou fazer mais ou menos isso aqui, é o que eles usam no cinema, jogos, artes também, pra manter uma linha de harmonia, tá vendo? Olha só, eu tô tentando fazer esses quadrados aqui, tá bom? E a gente vai enquadrar a nossa composição bem aqui, tá vendo? Eu estou observando justamente o centro pra fazer essas linhas de composição. Depois eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Então não se preocupa, mas eu quero que você observe isso aqui e perceba, que eu vou até usar alguns exemplos aqui, como funcionam essas linhas de composição. Enquadrando aqui no centro, fazendo essas linhas, você vai ter aquele cruzamento ali, tá vendo? São quatro, quatro vértices aqui, ó. Um, dois, três e quatro. E o que que é isso, galera? Isso são os pontos de atenção. Seu olho vai ser automaticamente puxado pra ali, é uma coisa muito interessante. Ó, eu tô colocando aqui meu banner só pra mostrar pra vocês as áreas que você deve evitar se você for fazer no Facebook, tá bom? Então você vai querer evitar essas áreas aqui na sua composição. Eu vou fazer um novo layer aqui, colocar uma cor qualquer, só pra mostrar aqui pra vocês que a gente vai fazer a nossa composição e evitar essas áreas, tá bom? E olha só a nossa grade de composição. Tá vendo essa imagem aqui do nosso amigo noturno? Olha lá. Tá vendo? Os seus olhos são chamados justamente pra aqueles pontos, então essa composição ali tá boa. No meu caso não tá boa porque eu coloquei uma imagem qualquer no meu banner. Foi uma imagem que eu tinha feito há muito tempo atrás e eu fiz o canal com pressa, né? E eu não fiz um banner específico pra mim, tá bom? Então eu quero que vocês trabalhem com isso. E observem aqui, ó. Eu vou colocar essa imagem aqui de fundo, beleza? Tá vendo como é que eu vou enquadrar? Eu tô enquadrando de acordo com a nossa composição, tá bom? E vou alterar aqui o nosso layer aqui, deixar pra multiply, justamente pra deixar a nossa cor tema ali no fundo visível, tá bom? E eu também vou fazer uma seleção rápida aqui desta placa, beleza galera? E lembrando que a qualidade aqui, como eu tô fazendo o vídeo muito rapidamente, eu quero gastar 20 minutos nele no máximo, Então eu não vou ficar me atendo muito a detalhes, então algumas coisas vão ficar bem não refinadas, tá bom? Não se preocupa com isso, eu quero que você pegue o que da coisa aqui. E outra coisa, eu quero usar essa estrada também. Já que eu já fiz a seleção da placa, eu simplesmente duplico o layer, seleciono o inverso aqui com Ctrl Shift e E, Eu uso o Paint Bucket pra ocultar a placa, tá vendo? Eu estou mexendo aqui com a nossa, com o nosso layer de máscara, o layer mask, eu já falei sobre isso num tutorial, tá bom? E agora eu vou utilizar aqui o Ctrl T, que é o Free Transform, para justamente colocar a nossa imagem da estrada na composição. Observe que eu estou justamente tendo o cuidado de colocar ele aqui, justo perto dos nossos vértices, onde é que a gente quer chamar a atenção ou não. E agora eu vou apagar a parte que aqui, trabalhando ainda no layer mask, no layer de máscara, eu vou apagar as partes que não são necessárias pra gente, tá bom? No meu caso aqui eu não quero usar aquele fundo, né? Eu quero usar o fundo da outra imagem. E assim, só pra ilustrar também, eu vou duplicar esse layer aqui, vou botar ele de qualquer jeito aqui, vou alterar aqui também o efeito de layer, porque eu quero simplesmente usar algumas cores e algumas linhas de composição dessa estrada, mas sem usar a forma dela, tá bom? E vou dar um Gaussian Blur. Eu estou só trabalhando com elementos que já estão aqui, só pra facilitar. E agora eu vou pegar uma outra cor que dá aquela nossa composição ali do site, por exemplo, eu quero usar aqui, e vou usar a opção FX, beleza? Pra colocar um gradiente em cima deste nosso layer, que a gente duplicou, tá bom? Mas você poderia fazer isso com outras ferramentas também, tá certo? Você poderia simplesmente criar com a gradiente tall, uma gradiente diferente, ou de uma outra forma, tá bom? Mas eu estou querendo dar uma exemplificada aqui pra vocês, e trabalhar com menos tempo possível. Por isso que eu estou usando aquele layer. E agora a gente vai colocar uma outra imagem aqui, uma render que já veio recortada. Se você está trabalhando com um Smart Object, ele vem aqui com aquela render, você tem que clicar duas vezes aqui pra poder apagar, olha lá. Aí você seleciona aqui o layer e usa a borracha. E quando você fechar, ele vai pedir pra salvar. E ele está salvando um Smart Object, tá vendo? E apagou. Se você não quiser fazer isso, então trabalhar com o Smart Object, faz um Rasterize, que nem eu fiz aqui, E você pode apagar diretamente no seu canvas principal, tá bom? E agora a gente vai botar mais elementos aqui na nossa imagem. Vamos botar, por exemplo, esta mãozinha. Eu quero ver aqui onde que vai ficar legal a nossa composição, mas primeiro eu vou apagar a parte que eu não quero. Então eu estou usando a ferramenta de selecionar, olha lá. E estou selecionando aqui a parte escura. Eu vou tentar fazer um layer de máscara, ele fez um layer dali, eu vou simplesmente inverter a seleção. Ctrl Shift e E, tá bom? E agora eu vou arrumar alguns detalhes ali que os dedos ficaram fora da minha seleção. E agora também eu vou dar um Feeder. Eu gosto muito de usar o Feeder de 1 a 3 pixels, dependendo do tamanho da imagem, pra facilitar um pouco aqui a criação deste nosso layer de máscara. E eu quero colocar esta imagem mais ou menos aqui, só que em cima da placa. Beleza? Quando a gente seleciona aqui, lembrando sempre que você tem que evitar estas áreas, tá vendo? Que elas vão ficar ocultas. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um outro par de mãos ali, aliás, par não, são várias mãos ali. Então eu não vou botar aqui embaixo, tá vendo? Porque eu quero que ela fique visível. Então eu vou botar um pouco mais acima e mais ou menos na nossa linha de composição. Tá vendo? E é muito legal você observar como essas composições funcionam, porque filmes, artes conceituais, etc., tudo são feitas com base nessas linhas de composição. São vários tipos de linha. Esse aqui é só um exemplo, né? E tem uns estudos, assim, que falam que de fato nossos olhos são chamados a atenção ali. E você vai ver que na maioria das obras de arte, esse tipo de coisa, existe essa linha de composição ou a golden ratio, né? Mas isso a gente vai falar depois. Tô colocando aqui uma outra render, beleza? E eu quero colocar um contraste, então eu não tô muito preocupado agora com a cor dela. Vou alterar depois. E vou alterar aqui a opacidade. Beleza, galera? E olha lá como é que tá ficando a composição. E vou dar um rasterize também. Por quê? Porque quando a gente dá um rasterize, você pode fazer um ajuste rápido aqui com o level, né? Ctrl L, ou com o rule saturation, Ctrl U. E eu vou fazer justamente isso. Olha só, Ctrl L. Estou mexendo aqui no... Mais ou menos no contraste, não é isso? No brilho também dessa imagem. Se eu estiver satisfeito, eu aperto Ctrl U. Clicando ali na caixinha de colorize, eu posso botar numa cor que eu queira. Ou seja, a gente vai querer um verde de acordo com o nosso tema. E eu posso aumentar aqui também o nosso brilho, lightness. Beleza? Olha lá. Tô tentando colocar esse verde aqui, né? Da nossa composição. E eu também aproveitei que eu já estava lá. E selecionei aquela cor ali, marrom, né? Que é justamente da nossa composição. Eu vou clicar duas vezes aqui, por exemplo. Olha lá. Tô mexendo com o smart object de novo. E vou apagar aqui. Vou fechar. Vou salvar, mais ou menos... Vou salvar a nossa render. E olha lá. A marca d'água desapareceu, né? E eu poderia fazer isso com rasterize também, né? Lembrando. Inclusive, eu vou fazer um rasterize layer aqui, galera. Por quê? Porque eu quero alterar diretamente este layer. Tá bom? Olha lá. Com o Ctrl U, a gente vai tentar colocar esse render na nossa cor ali de base. Que é esse marronzinho ali. Meio laranja, sei lá. E agora a gente vai tentar enquadrar isso aqui na nossa cor que a gente escolheu ali. Da nossa composição. Beleza? Vou colocar aqui onde é que eu acho que fica legal. Tentando enquadrar na nossa composição. Vou também alterar aqui os efeitos de layer. Vou procurar um que isso encaixe bem. Eu quero que ele não fique tão visível assim. Então, vou deixar mais ou menos aqui desse jeito. Vou criar uma duplicata deste layer. E deixar do outro lado também, né? Só que dessa vez eu quero que fique em cima do personagem. Então, eu vou carregar o layer ali pra cima. Olha lá. Beleza? E também eu posso apagar alguns detalhes aqui com a borracha diretamente, né? E se eu não quiser estragar o layer, eu criaria um layer de máscara. Tá bom? Fica aí a seu critério. Se você estiver confiante que você não vai precisar desse layer depois. Então, simplesmente usa a borracha. Que nem eu fiz aqui. Tá bom? E agora eu vou alterar o level. Pra deixar ele mais visível ali atrás. Tá vendo? E procurando sempre encaixar na nossa linha de composição. Beleza, galera? Cria um layer de máscara aqui. Só pra apagar alguns detalhes de leve. Tá bom? Quanto mais organizado você for, melhor. Eu não tô sendo muito organizado aqui, não. Você pode ver que eu não tô renomeando os layers. Não tô criando grupos, nem nada, né? Mas eu queria pedir pra que você salvasse, que nem eu tô salvando aqui. Porque caso a carga é energia, na sua casa, ou qualquer outro problema de crash, etc. Você vai tá com um backupzinho, né? E deixa eu apagar esses layers aqui, que a gente já mostrou eles. Da composição, né? Esse aqui eu vou deixar. Pra gente saber onde colocar nossos elementos. Tá bom? E quando você já estiver mais ou menos satisfeito, galera. Você só tem que ficar se preocupando com as cores que você pegou do seu tema. Pra sua composição ficar harmônica. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar esses dois layers aqui também. Deixa eu ver. Essas duas mãos, eu vou colocá-las num grupo. Porque aí eu posso alterar elas. Olha só. Eu quero que você aprenda isso aqui também. É um truquezinho bem bacana. Olha lá. Eu vou vir aqui em FX, Blending Options. Eu quero dar um blend melhor nelas. Então, segurando Alt, a gente consegue fazer uma blend bem legal aqui. Tá vendo? Você tem um controle maior. Se você não segurar Alt, você não consegue dividir aqui. Deixa eu colocar aqui em cima pra vocês verem. Olha lá. E a gente consegue trabalhar aqui o blend com as cores escuras e com as cores claras. Tá bom? E, olha lá. Mais uma vez, eu vou fazer outra coisa. Eu vou criar um Levels. Tá bom? E eu vou fazer um Clipping. Ele tá bem aqui. Vou fazer uma Clipping Mask pra ele alterar só a mão. Porque aí eu consigo alterar aqui o contraste que ela vai fazer com a nossa imagem. Então, se eu quiser que ela apareça mais ou apareça menos, eu tenho esse controle aqui. Mais fácil. Tá bom? Quando eu estiver satisfeito também, eu posso definir onde é que vai ficar meu texto. Eu estou colocando aqui vários exemplos. Eu vou utilizar uma cor aqui qualquer, que dá a nossa composição. E você vai ver aqui que eu também não estou preocupado com a fonte, né? Mas eu sugiro que você coloque uma fonte personalizada. Aqui eu estou usando uma qualquer, que já vem no Windows, né? E você tente colocar e enquadrar o seu texto, o nome do seu canal, etc. De acordo com essas linhas de composição. Estou dando vários exemplos aqui pra você ver. Vou até alterar aqui, olha só. Pelo menos uma delas eu estou colocando em uma fonte diferente, né? E aqui a gente está enquadrando de várias maneiras. Por exemplo, olha lá. Ali a plaquinha não ficou legal, né? Então eu posso alterar aqui também, deixar um pouquinho mais pro lado, etc. E é engraçado, galera, que nossos olhos são puxados justamente pra essas áreas da linha de composição. Então, trabalhem com isso, né? Olha só. A gente vai criar um novo layer e dá um Apply Image. Selecionando com Ctrl A o layer inteiro. E agora a gente vai ali em Image, Apply Image. E a gente colocou todos esses nossos layers numa imagem só. Tá vendo? Olha só. É como se tivesse feito uma composição final aqui, tá bom? E isso não ia ser parado. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente poderia, por exemplo, olha só, criar uma... Render Lighting Effects. E criar um efeito de luz aqui com esta ferramenta do Photoshop. Olha lá. Ele está abrindo aqui. E eu estou correndo aqui contra o tempo, conforme você pode ver. Vou selecionar uma cor que seja parecida com a nossa composição. Tá bom? E isso deixa tudo em harmonia. Você pode ver aqui que ficou um efeito bem bacana. Mas mesmo assim, eu poderia alterar os efeitos de layer. Pra deixar com mais contraste. Ou deixar com uma luz bem forte. Isso vai, assim, dependendo do meu gosto, né? A gente sempre pode alterar a opacidade. Tá bom? A gente poderia também fazer uma outra coisa. Fazer o que eu fiz aqui pra vocês. Só que com a ferramenta de gradiente aqui, ó. No peito bucket. Nós temos a Gradient Tall. Tá bom? Você poderia fazer um gradiente aqui. E escolher o ângulo com as cores que a gente dá na nossa composição. Né? Existem várias opções. Eu já estourei meu tempo aqui, galera. Que eu queria gastar. Mas eu vou gastar uns 5 minutinhos pra falar de coisas extras pra vocês. Beleza? E eu quero fazer uma composição bem simples mesmo. Mas olha só. A gente também poderia criar um gradiente ali diretamente. Olha lá. Colocar aqui um efeito de Multiply, por exemplo. Pra justamente aumentar o nosso contraste. Deixar a nossa composição mais harmônica. Né? Se ficar muito escuro, a gente poderia alterar a opacidade. Né? Também a gente poderia selecionar um personagem, um elemento. E tirar dessa composição ali pra ele ficar aparecendo mais. Né? Pra isso, você cria um layer de máscara. Tá vendo aqui? Vai lá no elemento que você quer mostrar mais. No caso, esse personagem. Né? Vou selecionar aqui esse layer. Deixar ele em uma cor visível. Com o Ctrl selecionado. Clica na miniatura. E depois você vem aqui com o brush. Né? E com a cor. Olha lá. No layer de máscara. Com a cor preta. Você simplesmente apaga ele ali da composição final. E cria um contraste maior. Ele fica mais visível. Né? E olha lá, galera. Uma outra dica que eu queria falar pra vocês é esta. Você poderia também, olha lá. Fazer um gradiente diretamente aqui. Tá vendo? E assim fica bem legal também pra fazer efeitos de luz. Olha lá. Eu vou deixar isso aqui no nosso tema. Beleza? Que é essa cor escura. Vou alterar aqui os efeitos de layer. Olha lá. Tá vendo? Tudo isso com base no nosso tema principal. Nas nossas cores. Poderia inclusive duplicar aqui. E alterar outros efeitos de layer. Né? Ou também. Olha lá, galera. Eu vou fazer um outro. Só que dessa vez focando na luz. Né? Eu vim aqui. Clico em gradiente. Beleza? Qual a outra cor que a gente usou lá? Foi o verde, se eu não me engano. Né? E é uma cor bem legal que contrasta com o nosso azul que tá escuro. Então eu vou pegar aqui. Vai ser mais ou menos esse verde. Olha lá. E ali a gente criaria um efeito de luz vindo ali de cima, por exemplo. Né? E a gente poderia alterar aqui também os efeitos de layer pra buscar um screen, um overlay, alguma coisa assim nesse sentido, né? Sempre a gente pode mexer aqui com capacidade pra ficar melhor, pra não ficar muito bizarro a nossa composição. Né? Você não quer exagerar, né? Dependendo do seu trabalho, talvez até você queira, né? Mas quanto mais sutil você for, melhor. Viu, galera? E assim, vai depender muito do seu gosto, né? Mais uma vez, a gente poderia também fazer outros tipos de trabalho aqui. A gente poderia finalizar com um channel mixer. Você poderia alterar todos os seus layers aqui, adicionando mais vermelho, mais verde. Tá vendo? É uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar. Poderia aumentar o contraste ali também, né? Ou, que é mais fácil ainda, pra gente manter o nosso tema, criasse um rule saturation ali. Olha lá. E a gente poderia alterar isso com mais facilidade, né? Olha só. Tá vendo? Eu tô alterando a saturação, tô alterando as cores principais. Clicando em Colorize, você poderia ter um controle maior sobre todas as cores e a saturação dela. Deixando isso num layer separado, você sempre pode alterar ali os efeitos de layer e a opacidade. Porque aqui você não quer matar todas as cores, né? Você tá trabalhando com várias cores e você não quer deixar um monocromático. Então, você poderia só diminuir a opacidade aqui, só pra trabalhar com a harmonia dessas cores, né? Mas, se o seu trabalho for monocromático, que nem eu vou mostrar um exemplo no final, ficaria bem legal você trabalhar deste modo com o saturation, beleza? E lembrando pra evitar essas áreas, galera. Olha só. Tem muita gente que eu vejo por aí, que coloca seu nome, seu site, etc. Nas áreas que não ficam visíveis. Quer ver? Eu vou colocar aqui um site qualquer, que não existe. E alterar aqui também a nossa fonte, só pra ilustrar melhor. Tá bom? Então, eu vou colocar uma fonte aqui bem forte, né? Que é um impact, que é uma padrão. E olha só. Você não vai querer colocar aqui o seu site, seu nome, etc. Talvez você queira botar aqui em cima, ou aqui em cima do avatar. Talvez aqui do lado, que ficaria bem visível também. Tá bom? Poderia colocar aqui mais ou menos na linha de composição, mas ficaria muito evidente na sua imagem, né? Você não quer botar aqui junto do seu título, nem perto do seu personagem. Talvez aqui embaixo também ficaria bem legal. Tá bom? Você também poderia aumentar aqui, mudar aqui a cor, com base numa cor que você já selecionou ali, né? Pra ficar bem contrastante com a sua imagem de fundo, né? Ou também poderia diminuir a opacidade, se você não quiser que fique tão evidente assim como está, né? Porque depende se você quer chamar atenção ou não pro seu site, né? Então, galera, o tutorial de hoje basicamente é esse. Eu fiz esta imagem aqui em menos de 20 minutos e foi rápido. Mas assim, eu queria, antes de terminar, lembrar que você pode criar um novo layer, selecionar todo o canvas com Ctrl A e apertar em Edit, Edit Stroke. Olha lá o que a gente tá fazendo. E diminuir a opacidade, criando uma borda. Essa borda eu acho que fica bem legal. Eu gosto de utilizar nas minhas composições. Obviamente, não é obrigatório que você faça isso, né? E eu acho que dá um efeito bem bacana, né? E eu vou, tô aqui alterando o Rue Saturation, quer ver? Vou aumentar aqui a opacidade dela pra mostrar pra vocês. Depois que você cria, você pode colocar, inclusive, olha só, com Ctrl U, numa cor que seja da sua composição. E alterar aqui o efeito de layer e a opacidade, né? Você poderia duplicar essa borda também, que eu estou fazendo aqui, só pra dar um efeitozinho mais diferente, né? E fica um efeito, um aspecto bem bacana, né? Salva o seu projeto em PNG, que é um, antes de upar no Facebook, porque ele mantém a qualidade, né? E salva sempre no tamanho que a gente mostrou ali, que é o 851 por alguma outra coisa, né? E olha só, a mesma imagem, tá vendo? E com a mesma composição, basicamente, só que com vários efeitos diferentes. Gente, aqui tá mais com uma cor monocromática, né? Na verdade, tem mais cores aqui. E aqui é um projeto que tem, basicamente, a mesma coisa com temas de cores diferentes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Me desculpem aí pela falta de updates. Depois eu vou lançar mais outros dois, um um pouquinho mais complexo, tá bom? E um outro com outro tema e com outras dicas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Curta e compartilhe. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aaaaaaah!